Cristo é suficiente. É por isso que muitas vezes os crentes estão aí tão tristinhos. Não aprenderam a suficiência de Cristo. Esse é o tema deste devocional e dessa semana. Bom dia! Vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso 8. Sim, de fato, considero todas as coisas como perdas comparados com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. E todas essas coisas que ele perdeu aqui são coisas boas. Era a elite. Ele era judeu, era circuncidado, irrepreensível aos olhos da lei. E ele considerou tudo como perda. Vamos lá. Eu quero, esta semana, falar basicamente desse versículo aqui. Eu considerei tudo perda para ganhar Cristo. E eu quero mostrar como que isso aqui é o segredo da felicidade. Ter Cristo como razão da nossa existência. O tema da minha série em Filipenses, que eu estou pregando na minha igreja e publico aqui toda sexta-feira no YouTube, é, o tema da série é Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. E eu quero começar assim hoje. A tristeza tem a tristeza normal. Você perdeu um parente, você passa por um momento difícil no trabalho, perdeu dinheiro. Normal ficamos tristes, ficarmos tristes. Eu lembro uma vez, o cara, uma árvore caiu no carro do cara. E aí perguntaram para ele, como é que você está? Ele disse, estou bem. Não, normal você ficar triste. Arrebentou o seu carro, meu Deus do céu. Normal, a gente fica triste. Claro que fica. Normal. Perder um parente. Normal. É normal. A gente enfrenta uma situação difícil. Normal. Agora, agora, duas coisas que não são normais. Primeiro, tristeza por conta do nada, de nada. Alguns avaliam isso. Dizem assim, ó, quando a tristeza não tem motivo, aí é doença. Com base em quê? O fato de você não saber o motivo, a sua ignorância, não define doença. Doença é uma anormalidade física. Doença é uma anormalidade física. Tem um marcador biológico? Tem que ter um marcador biológico, ou seja, um problema no seu corpo. Isso é doença. Então, dizer, não, não tem causa. Claro que tem causa. É que você não sabe. Você muitas vezes não entende o que está acontecendo com você. Isso acontece com a gente. Mas, então, isso não é normal. Ah, não tem motivo, está tudo bem, a pessoa tem família, tem tudo e... E diz que é normal, está doente, está triste. Não é. Segunda coisa que não é normal. A incapacidade de superar uma tristeza normal. Isso procede de falta de satisfação em Cristo. Como assim? Perder um parente, enfrentou um momento difícil, fica triste? Normal. Mas não é normal. Entrar no quarto e não querer sair mais. Isso não é normal. Isso tem a ver com alguns fatores, mas um deles é... Provavelmente fez daquilo que perdeu um ídolo. Agostinho fala isso no seu livro, A Cidade de Deus. Fala daquelas pessoas que, quando os bárbaros invadiram Roma, perderam muitas coisas e, para eles, acabou a vida. Aí Agostinho fala, é porque amavam mais do que o normal. Amavam essas coisas mais do que amavam a Cristo. Ou seja, Agostinho estava acusando aquelas pessoas que perderam tudo, de que elas não queriam mais levantar, que desanimaram, que elas disseram, para mim acabou. Agostinho estava acusando de idolatria. Vocês estão idolatrando essas coisas. Por isso a vida de vocês acabou. Então, isso aqui é interessante. Primeiro, tristeza normal. Faz parte da vida. Segundo, o que não é normal. Não tem motivo de estar triste. Quer dizer, tem motivo sim. É falta de satisfação em Cristo isso aqui. Falta de gratidão a Cristo. Falta de propósito que só Cristo pode dar. Ou terceiro, o que não é normal. Perdeu algo e continuou triste o resto da vida. E entrou no quarto e não quis mais sair. Perdeu um parente, alguma coisa. Não, isso não é normal. Porque em Cristo Jesus, nós conseguimos superar qualquer coisa. E como? A dica está aqui. Paulo diz, eu perdi tudo já. Eu abri mão de tudo. Antes mesmo de perder. Para conquistar Cristo. O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? O cristianismo gira em torno do quê? O cristianismo é uma proposta de céu apenas? O cristianismo é uma proposta de cura apenas? O que é o cristianismo? Apenas um ajuntamento de regras? O cristianismo é o próprio Cristo. O cristianismo é o próprio Cristo. Naquele filme A Era do Gelo, o céu para o esquilinho é a nós. Lembra? Se você já assistiu. O céu para ele. Ele chega a rejeitar uma companheirazinha. O que é o feminino de esquilo? Esquila ou esquilo fêmea? Me ajudem aí nos comentários. E ele abriu mão da namoradinha, de uma paixão, porque a paixão maior dele era a nossa. Para um brasileiro, talvez o céu seja um lugar sem imposto. Para um homem do campo, o céu talvez seja um rio para pescar, uma violinha para tocar, sem conta, sem imposto. E para o cristão, o que é o céu? O céu é o próprio Cristo. O céu é o próprio Cristo. Na vida do cristão, tudo gira em torno de Cristo. Quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De modo que nem a família é a razão da nossa existência. Como muitos dizem, mostram o filho às vezes e dizem, aqui está a razão da minha vida. Então, se o filho dele morrer, acabou a vida dele, né? É óbvio. Ah, surfar é a minha vida. Enfim, todas essas frases refletem ídolos do coração. Ah, o meu trabalho é a minha vida. E se você não puder mais trabalhar? Imagine se Paulo dissesse isso. Ah, os meus irmãos são a minha vida. Aí ele foi preso, ficou separado dos irmãos. Se ele dissesse, pregar o evangelho é a minha vida. Eu amo pregar na igreja. Aí a vida dele acabou, porque ele foi para a cadeia. O cristianismo é Cristo. Ele é o objetivo da nossa existência. E ele é a motivação para fazermos todas as coisas. Inclusive amar o próximo. Inclusive amar o próximo. Por exemplo, por que você ama o seu marido? Porque Deus mandou. Isso tem a ver um pouco com deu com uma mão que a outra você não veja. Não espere nada. Não espere receber nada em troca. É por isso que uma cristã pode servir o seu marido, mesmo que ele não seja o melhor dos maridos. Porque ela faz isso por amor a Deus. Porque uma mãe cuida de seus filhos? Por amor a Deus. De modo que se um dia o filho não recompensá-la, enfim, não interessa. Ela fez para Cristo. E no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Essa é a perspectiva da felicidade. Porque tudo mais pode ser tirado. Mas se você faz baseado em Cristo, você sabe que Cristo vai te recompensar. Não é sem propósito tudo aquilo que você faz por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Através de Cristo, você faz motivado por Cristo e você faz pensando em Cristo. Esse é o segredo da fé cristã. Esse é o segredo da felicidade. Lembra que Marta e Maria estavam na casa, Jesus pregando, e Maria ficou com a melhor parte, que era ouvir Jesus? Marta ficou lá agitada. Jesus disse, você escolheu a melhor parte, Maria, e essa não lhe será tirada. Tudo mais pode ser tirado. Mas a nossa devoção a Cristo, não. A nossa devoção a Cristo, ninguém pode tirar. Podem tirar até a nossa vida. Mas a nossa devoção a Cristo, não. Sem sombra de dúvidas. Essa é sempre a grande causa da infelicidade. Já contei aqui, vou contar mais uma vez. Minha vida era futebol, eu jogava bola o tempo todo, eu queria ser jogador de futebol profissional, não conseguia, era perna de pau, mas enfim. E aí quando eu rompi o ligamento, eu achei, nunca mais eu vou jogar. Eu rompi o ligamento numa quadra pertinho da minha casa, de em frente, essa é a minha casa, voltei para casa e dizendo, o senhor é soberano, se eu não jogar nunca mais, tem problema. Faço outra coisa. Vou fazer uma coisa menos arriscada, vou andar de bicicleta. Aí quebrei a clavícula. É brincadeira. Mas enfim. O que acontece inúmeras vezes é isso. As pessoas colocam outras coisas como razão da sua existência. Fazem delas um ídolo, portanto. Fazem delas um ídolo. E esses ídolos não são o suficiente. São ídolos fracos. Portanto, o segredo da felicidade é Cristo. É Cristo quem alegra o nosso coração. E é viver para Cristo que alegra o nosso coração. Porque a gente sempre se renova. Por meio dessa concepção, você, diante de uma dificuldade, você acredita que isso aqui aconteceu porque Cristo quis. Ele vai usar para o meu bem. Ele vai me fortalecer. E aí você se recupera diante de qualquer circunstância. Essa é a perspectiva cristã. Cristo como centro. É por isso que Paulo está na cadeia e ele está de cabeça erguida, gente. Sendo acusado injustamente de cabeça erguida. Por quê? Porque o objetivo dele é ganhar Cristo. Ele já tinha perdido todas as coisas. Por isso ele está ali, de pé. Começamos então mais uma semana assim. Cristo é o motivo da nossa existência. É por ele que nós vivemos e é para ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, ou seja, origem. Porque dele são todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. Ele é o meio. E para ele são todas as coisas. Tudo. Quer comais ou bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Tudo é para a glória de Cristo. É isso que eu e você devemos entender. Vamos orar para começar essa semana bem? Cristo é a razão da nossa vida? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que começa. Bendizemos o teu santo nome e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Agradecemos ao Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida. Como o Senhor disse a Maria e a Marta, essa parte, a nossa devoção a ti. Nunca, jamais, ninguém pode tirar. Tudo mais pode ser perdido. Nosso nome pode ser perdido. A nossa família. Tudo, tudo, tudo. Mas o Senhor não. Nós somos fracos em nós mesmos. Mas sabemos que o Senhor há de nos fortalecer e de nos alegrar no dia da tribulação. Nós confiamos em ti. Aqueles que estão passando por um momento de tribulação agora. Ó Deus, que o Senhor possa iluminar o coração desses irmãos. Se houver alguns ídolos no coração deles. Se o Senhor está permitindo essa tribulação para tratar alguns pecados, mostre a cada um deles e os conduza em arrependimento. Faz isso conosco, Pai. E que nós possamos dizer, como Abacuque, ainda que a gente perca tudo. A figueira não floresce, o produto da oliveira minta. Contudo, eu me alegrarei no Senhor. Que nós possamos viver essa alegria que vem do Senhor. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu peço que a alegria do Senhor seja a força de cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que o Senhor os conduza em mais uma semana. Livre-os de serem fracos e frouxos. Mas faz com que cada um deles sejam fortes para a glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos que o teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em mais uma semana. Abençoe nosso trabalho, nossa casa e onde nós estivemos. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém.